Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Cat Crochê. Meu nome é Juliana e hoje eu venho trazer aqui três combinações de cores linda e maravilhosa pra vocês aí arrasarem na encomenda de vocês, no trabalho de vocês aí. Joguinhos econômicos, kitzinhos fáceis, rápido de fazer, que aqui na minha região vende muito, 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 tá bom? São kits com duas ou três peças, né? Eu sempre deixo o porta-papel opcional, tem cliente que compra com o porta-papel, tem cliente que só compra os tapetinhos ou só compra, né, o kitzinho de banheiro, que é a tampa e o tapetinho. Então, eu sempre faço muitas opções pros clientes sempre poderem tá levando, né, ao agrado deles. Então, meus amores, aqui a gente tem sempre combinação de cores lindas, maravilhosas, modelinhos incríveis, tanto que esse modelinho aqui de tapete retangular já tem passo a passo aí no canal pra vocês arrasarem fazer o trabalhinho de vocês, tá? É um modelo bem fácil e bem econômico. Então, vamos lá ao nosso vídeo de hoje. Já peço a você que, se não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, é totalmente gratuito, clica aí naquele sininho de notificação, aonde você vai colocar todas, a opção todas, para que toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, vocês poderem estarem recebendo aí a notificação dos vídeos pra vocês, tá bom? E me segue também lá pelo Instagram, Jussales Atelier, tá? Lá no Instagram a gente consegue também conversar, tirar dúvidas, tá bom? Se vocês tiverem alguma ideia de vídeos ou tiverem dúvidas com relação a qualquer passo a passo que a gente tem aqui no canal, lá pelo Instagram também você consegue conversar comigo e eu tirar todas as suas dúvidas e te ajudar, tá bom? Então, sem mais delonga, deixe seu joinha, deixe seu curtir, o seu gostei aqui, que isso ajuda muito o nosso canal e vamos pro nosso vídeo de hoje. Então, meus amores, nosso primeiro kit aqui é essa combinação linda de laranja com verde, esse é um verde água escuro, tá? E eu fiz aqui então, pra ficar uma coisa bem legal, bem misturadinha, bem coloridinha, eu fiz uma florzinha no laranja e uma florzinha nesse mescladinho de verde, olha que lindeza. Esse laranja é da, ai Jesus, é da Barroco, tá gente? Aí eu fugi no nome, é Barroco, se não me engano, essa é a cor abóbora, eu não tenho muita certeza, gente, esse aqui também, eu também não tenho muita certeza de que cor é isso, não. Pera aí que eu vou, eu vou achar ali pra vocês essa cor aqui que eu já me esqueci. Voltei, voltei, pra não ter dúvida na combinação de cores que eu utilizei aqui, eu usei o Barroco número 9397, tá? 9397, esse é o valor que eu paguei por ele, esse verde lindíssimo, tá? Uma misturinha de verde, verde água com verde Tiffany, e a cor do laranja é o Calêndula, tá? Eu achei até que era o abóbora, mas não, é o Calêndula, esse tom lindíssimo de laranja aqui, tá? Então, essas foram as opções que eu utilizei pra tá fazendo aqui os nossas florzinhas. Porta papel higiênico, passo a passo aqui no canal, super econômico, você pode fazer com duas ou três flores, esse aqui tá com duas flores, e esse com duas flores ficou com 137 gramas, super mega econômico, uma gracinha, gente, olha que lindeza isso. O nosso tapetinho, pé de pia, ou pé de vaso, né? Aí fica a critério da cliente. Ficou aqui com o equivalente a 320 gramas, tá? E o tamanho de 59 por 47, ele não é muito grande, tá? Ele é pequeno, mas nada impeça que você faça aí com mais de dois square, né? Faça com três square, ou faça mais carreiras, né? Aqui a gente fez o total de quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze carreiras, tá? Essa peça ficou com 13 carreiras, sendo aqui, ó, eu fiz uma carreira de tulipas, tá vendo? Utilizando a mesma cor aqui, ó, que eu usei de laranja, não usei nenhum dos mesclados pra ficar ainda mais econômica essa peça. Então, fiz aqui o tapetinho, que lindeza, e a tampa do vaso. Gente, a tampa do vaso também, uma redinha bem fácilzinha, bem simplesinha, olha que fofura. Essa tampa do vaso, ela ficou com 270 gramas, medindo 52 por 41. Aí, vocês vão falar, nossa, mas é pequena, será que cabe, gente? Cabe. Porém, esse modelo de tampa, eu não fiz exclusivamente para tampa retangular. É uma tampa mais oval mesmo, tá? E, o que que acontece? Ela não é muito grande, porque o bico é pequeno, tá, gente? Não é aquele bico glamuroso que cai. Eu vou mostrar ali a outra peça com o bico grande, e por isso ela fica maior, né? No caso do bico grande, a peça fica maior, mas acaba que o caimento é que fica maior, não o tamanho aqui do meio da tampa. Esse tamanho ficou excelente, vou deixar a fotinha aí pra vocês verem como ficou no vaso. Então, não é um bico que cai muito, não é todo mundo que gosta daquele bico muito grande, então, tem que ter opção também pra aquela turma que não é fã de bicos muito grande, tá bom? Então, esse é o nosso primeiro kitzinho de banheiro, que eu vendo aqui, gente, a R$ 85,00. É R$ 30,00 cada tapetinho e R$ 25,00 esse porta-papel com duas unidades. Agora, vamos pro nosso segundo, nosso segundo jogo. Bom, o nosso segundo jogo também é o mesmo modelinho, passo a passo, que eu fiz aqui pra vocês. O porta-papel higiênico maior, com três flores, olha que lindeza, tá? Esse porta-papel com três lugares, né? Ele ficou aí com 209 gramas, tá? Então, é um pouquinho mais pesado do que o primeiro, mas olha que graciosidade, gente. Então, tem aí a opção de três, dois e até um, né? Porque tem gente que gosta de coisas menores. Então, essa peça eu vendo aqui a R$ 30,00 a unidade, tá? Esse tamanho aqui eu vendo a R$ 30,00. Com duas unidades eu vendo a R$ 25,00. Tenho aqui agora o tapetinho. O nosso tapetinho ficou com 59 por 47 de largura, pesando 334 gramas. Tem um caimento excelente esse tapetinho. Eu fiz aqui a parte com as tulipas, né? Eu fiz aqui com o barroco, girassol e o folha de louro, tá? O folha de louro é esse verdinho aqui, que ele é lindo, gente. Sou apaixonada com ele. O girassol também. As cores que eu utilizei aqui foram amarelo bebê, amarelo ouro e o marrom, tá? O amarelo, esses dois tons de amarelo aqui são ordem 8, por isso que essa peça ficou um pouco mais pesada, tá? E esse marrom é ordem 6. Então, nada impede que você misture ordem 8 com ordem 6, porque, olha, o caimento fica perfeito. Sempre indico que se você tiver a oportunidade de estar colocando o barbante de ordem 8 no meio, ele vai pesar mais, tá? Você pode estar utilizando o barbante mais fino pra fazer a parte do bico. Mas nada impede que você faça o contrário. Use o barbante fio 6 aqui no meio e o 8 na ponta. Não dá problema não, tá? Mas se você fizer o meio com uma ordem mais grossa, o caimento realmente fica mais gostoso de se ver, tá bom? Então, eu fiz o tapetinho e fiz aqui a nossa tampinha do vaso, super simplesinha também. Olha que lindeza. Ficou no mesmo tamanho da nossa outra, que ficou com 275 gramas, 55 por 41. Tamanho super bom de tampa do vaso. E essa tampa, como eu disse, pode ser usado no vaso oval, tá? Pra tampa de vaso oval. Se for pra tampa de vaso retangular, que às vezes é um pouquinho mais larga, vocês podem estar fazendo aqui mais carreiras, tá? Pode fazer mais carreiras. Uma carreira a mais ou duas, pra poder ficar no tamanho certinho da sua tampa de vaso. Porque, olha, a redinha eu faço ela na primeira carreira do bico, tá? É na primeira carreira do nosso, que a gente começa aqui, bem dizer, o bico, né? Após as tulipas, que eu faço a redinha. Então, essa parte aqui, ó, essas três últimas carreiras, ela fica sendo o caimento do bico. Então, é um bico menorzinho, é um bico que não vai ter aquele babado tão grande na peça. Vou deixar a foto aí pra vocês verem como é que vai ficar no seu banheiro, tá? Mas é uma peça lindíssima, super econômica, vendável, tá, gente? Porque essas peças aqui já estão vendidas retangulares. No final do ano, eu dei um vacilo muito grande. Eu fiz apenas trabalhos ovais. E acabei perdendo venda, porque muita gente queria trabalhos retangulares. Então, agora, tô na onda de fazer os modelos retangulares. E esse ficou maravilhoso. Espero que vocês gostem, tanto da combinação, quanto também aí do nosso passo a passo, que já está disponível pra vocês. Vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês poderem fazer, tá bom? Agora, vamos pro nosso terceiro e último kitzinho de banheiro. Bom, o nosso último kitzinho de banheiro é um kit que vocês têm visto muito aí, tá? Muitas artesãs estão fazendo esse modelinho espiral, maravilhoso, com esse bico rendado. É perfeito. A Lauren, a nossa amiga Lauren, faz muito esse modelinho. Eu também gosto muito. Eu acho ele bem rápido de confeccionar. É bem facinho de fazer. Então, ele também, eu sempre tenho aqui na minha pronta entrega esse modelinho, né? Que ele, além de ser econômico, é fácil de fazer. Então, sempre tenho aqui na minha pronta entrega. Essa é uma pronta entrega. E eu fiz agora numa proposta menos cor, né? Porque eu tenho feito bastante trabalhos coloridos. Mas eu sei também que tem muita gente que gosta de cores mais neutras. Mas acreditem que ele ainda não foi vendido, tá? Eu já postei ele e ele ainda não foi vendido. Mas os coloridos já foram. Então, será que aqui o pessoal gosta de cores mais, de coisas mais coloridas do que neutras? Bom, eu vou estar fazendo aí algumas opções mais neutras, né? Pra ver como é que é a saída. Mas já digo aqui pra vocês que os coloridos são, parecem os queridinhos das minhas clientes, tá bom? E aqui eu utilizei o cru, usei o bege, tá? E esse é um caramelo lindo, gente. Eu apaixonei com essa cor. Veja isso, gente. Além do bico ser maravilhoso, esse caramelo não tá ainda a cor pra vocês, gente. Eu não consigo pegar a cor dele real. Ele tá quase um dourado, gente. Tão lindo, gente. Infelizmente, a cor não tá chegando a cor perfeita dele aí. Essa cor é caramelo escuro da Barbantes Lima. Fiquei louca. Pedi um pra mim experimentar e eu apaixonei. Com certeza eu vou comprar novamente dessa cor porque eu amei. Ele parece meio que um mostarda. Ah, nem sei, gente. Mas é uma cor... Pra mim aqui ele tá mais pra dourado, tá? Um caramelo meio dourado. E eu fiquei apaixonada. Essa aqui é a nossa tampinha do vaso, ó. Super simples, super fácil. Essa redinha. É a nossa tampinha do vaso. Então vamos lá os tamanhos aqui. Como eu disse pra vocês, esse bico é aquele bico rendado, né? Então ele é um bico maior. Por isso ele ficou com um tamanho maior. Ele ficou com 62 centímetros de comprimento. Na verdade foi 61 por 48. 61 por 48. Por quê, gente? Por que esse... Por causa do bico, tá, gente? Porque o bico... Esse bico é bem maior do que o bico do retangular que eu fiz, tá? Mas nada impede que você faça esse mesmo bico. Eu tenho o passo a passo aqui no canal. Desse bico no tapete retangular. Que fica lindíssimo também. E tem aquele caimento. Mas como eu disse, não é todo mundo que gosta de um bico tão grande assim caindo na tampa do vaso, tá bom? Então a gente tem que ter essa opção dos biquinhos menores e dos maiores. Mas esse ficou maravilhoso. Deixa aqui nos comentários pra mim se você gostou dessa peça. Gente, ficou lindo. Eu tô apaixonada. E ela ficou bem econômica, tá, gente? Ficou com 296 gramas essa tampa do vaso. E o nosso tapetinho também ficou com 296 gramas. Incrível, né? E eu fiz a mesma quantidade de carreira. Tanto pro tapetinho quanto pra tampa, tá? São 10 carreiras, mas o diferencial é o seguinte. Aqui eu fiz essas carreiras. Aqui eu fiz três no cru. E aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras aqui. Dando o total, então, de dez carreiras com a de ponto fechado. Eu fiz aqui sete carreirinhas nesse bege, gente. E o biquinho no caramelo. Porém, na hora que eu fui fazer aqui, ó, a minha tampa do vaso, o que que aconteceu? Acabou, porque era uma sobrinha, né? Então acabou esse bege. Só deu pra fazer uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Então, as duas carreiras que faltavam, pra me completar aqui as sete carreiras, né? Eu fiz já nessa cor aqui de mostarda. E olha pra vocês verem. Nem aparece tanto, gente. Ficou muito bonito esse kitzinho pra banheiro. Vou deixar a foto aí pra vocês verem que lindeza que ficou. Então, vamos a valores. Esse kitzinho, gente, eu vendo a sessenta reais, tá? Esse kitzinho aqui do retangular, pequeno, né? Vocês viram que não é uma peça muito grande. Com o porta-papel higiênico de duas unidades, que já está vendido. Eu vendo ele aqui a oitenta e cinco reais, esse kitzinho. E o kitzinho aqui com o porta-papel higiênico com três lugares, eu vendo a noventa reais. Ou seja, trinta reais cada peça aqui. Maravilhoso. Preço incrível. Preço muito bom aqui. Para as minhas clientes, gostam muito. Então, assim, sai bem rápido esses joguinhos aqui pra mim. Como eu disse pra vocês, esses coloridos lindos aqui já estão vendidos. E agora, né? Vamos vender aqui esse begezinho aqui, que tá lindo também, né? Esses tons mais neutros. Porque, com certeza, vai aparecer alguém que vai gostar desses tons mais neutros. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem todos com Deus. Não esquece de deixar o nosso joinha e seu comentário aqui, que isso é muito importante. E pode fazer, tá, gente? Pode fazer, que é venda certa esse modelinho retangular. E tem o passo a passo aqui pra vocês no canal. Beijo grande a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!